Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho a setembro, estamos estudando o tema Descanso em Cristo. O assunto da semana é Descanso, Relacionamentos e Cura. Vamos iniciar com o verso para memorizar durante a semana que está em Gênesis quarenta e cinco, cinco e diz Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vou começar a introdução do estudo desta semana com um pensamento do livro O Maior Discurso de Cristo. Se as dificuldades existentes entre irmãos não fossem expostas a outros, mas francamente tratadas entre eles mesmos no espírito do amor cristão, quanto mal seria evitado? Quantas raízes de amargura pelas quais muitos são contaminados seriam destruídas? E quão íntima eternamente poderiam os seguidores de Cristo ser unidos em seu amor. Está na página cinquenta e nove. Durante esta semana abordaremos o poder do perdão. A experiência de José ilustra o poder do perdão. Ao longo de sua vida, ele poderia facilmente ter alimentado ódio contra seus irmãos, amargura para com os comerciantes de escravos e ressentimento para com potifar. No entanto, não há nem mesmo sequer um indício desses sentimentos negativos na vida de José. Ele é um excelente exemplo da graça do perdão. O perdão é como um remédio que nos liberta do veneno da amargura e nos transforma. Ele nos liberta da escravidão do ressentimento. O coração de José se encheu de perdão antes mesmo que seus irmãos pudessem pedir que os perdoasse, pois sabia que Deus tinha um propósito primordial para a sua vida. Os irmãos sofreram com a culpa por suas ações durante anos. Viveram atormentados pela memória daquele último olhar persistente no rosto do irmão enquanto era levado para a escravidão. Assim como José precisava perdoar, eles precisavam de perdão que produz a cura em relacionamentos rompidos. Jesus e José compartilham semelhanças impressionantes. Quer ver? Ambos foram traídos por pessoas próximas a eles. Ambos foram condenados injustamente e acusados falsamente. Os dois sofreram as consequências de calúnias levantadas contra eles. Ambos perdoaram e foram exaltados por Deus. Vou concluir a introdução dizendo que como cristãos temos duas grandes razões para perdoar. A primeira razão que temos para perdoar é que Jesus nos perdoou. E a segunda razão é que quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso quer dizer que seremos perdoados na mesma medida em que perdoarmos. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.